Oi turma, tudo bem com vocês? Vamos cantar nossa musiquinha do Boa Tarde? Boa tarde, amiguinhos, como vai? Tudo bem! Boa tarde, amiguinhos, como vai? Tudo bem! Faremos o possível para sermos bons amigos Boa tarde, amiguinhos, como vai? Tudo bem! Hoje a Pramaíra vai explicar a atividade, tá? A gente vai pegar nossa apostila lá na página 32 E sabe o que está pedindo para a gente fazer? Um sol! Quem sabe falar para a Pramaíra que cor é o sol? Amarelo! Aí vocês vão pegar o giz, a canetinha, o lápis de cor, quem tiver tinta E fazer um sol bem caprichado aqui, tá bom? Agora a gente vai começar a aprender a cor amarela E a Pramaíra trouxe lá na casa dela alguns objetos da cor amarela para vocês verem, tá bom? Lá na casa da Pramaíra tem o pato que é da cor amarela Tem as bolinhas que são da cor amarela Tem o laço que é da cor amarela Tem a abelha que é da cor amarela Tem uma bolsa da cor amarela E uma maquetinha, ó De fazer barulho que é da cor amarela também Depois vocês vão aí na casa de vocês procurarem o que tem da cor amarela Para poder contar para a Pramaíra, tá bom? Agora a Pramaíra vai contar uma história de um sapo Se chama assim, o sapo da boca grande O sapo estava na beira de um rio Veio uma borboleta e disse Sapo, você tem a boca grande E o sapo respondeu A borboleta disse Boca pequena tem a minhoca A minhoca veio e disse Sapo, você tem a boca grande E o sapo respondeu 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 Boca pequena tem a abelha A abelha veio e disse Sapo, você tem a boca grande E o sapo respondeu Eu tenho a boca pequena Boca pequena tem a mosca Disse a abelha De repente, apareceu a mosca Com um bolo gigante E disse Esse bolo só vai conseguir comer Quem conseguir apagar Todas as velhinhas O sapo, muito esperto, disse Ora, ora, eu vou apagar Todas as velhinhas Porque eu tenho a boca grande E o sapo, muito esperto Assoprou, assoprou E apagou E apagou as velhinhas Todas E comeu o bolo Tudo de uma vez só E sapo guloso E muito esperto Tchau, turma Bom final de semana E não se esqueçam De guardar Nossa garrafa Pet De dois litros E os nossos Cinco rolinhos De papel higiênico Semana que vem A gente vai usar Um beijo, turma Tchau Tchau